Não é preciso o cara ser Dr. Médico Não precisa você ser Sanitarista Não precisa você ser Cientista, tá? O importante é que você Tenha conhecimento De certos fatos Que acontecem E que na verdade a gente Tem que tomar conhecimento de que as coisas Estão feitas de maneira errada Olha, peraí, deixa eu ver se eu encontro aqui Pronto, pronto Deixa eu ver aqui Olha, vocês lembram Que ontem Eu falei aqui sobre a vacinação Na cidade de Codó, não falei? Que várias emissoras publicaram o seguinte Três, quatro pessoas Senhoras Não, teve um Eu já vim dez vezes aqui Me vacinar e não consegui me vacinar Mas eu acho que não é só em Codó não Eu acho que esse problema De operacionalização É problema dos vários interiores do Estado Por isso que continua a mortandade Do interior Eu vi um dia desse em Santa Inês Vou te falar Sabe por quê? Eu vou contar pra vocês por quê Tá bom Vocês vão aprender agora Se vocês não sabem Porque a gente pesquisa E a gente vai atrás Olha, eu mantive contato com uma autoridade Presta atenção Aqui a autoridade assiste Viu o nosso programa Olha Você sabe por que tem vacina Do laboratório Do laboratório astragênica Que vem dez doses E só vale seis horas Após a abertura do frasco Ouça bem O laboratório astragênica Que vem com dez doses Tá entendendo? E só vale seis horas Após a abertura Quer dizer, abriu Tem que aplicar A dez doses Tu tá entendendo? É por isso que estavam reclamando Mas vamos continuar Que vocês vão entender Onde eu quero chegar Peraí Então, se você abrir E não fizer as dez doses Em seis horas vai ter que descartar O restante Mas será que tem gente No interior pra vacinar? Só tem Peraí, vamos lá Na minha opinião Isso aqui é Eu não vou falar que é Esses frascos de dez doses Que só valem seis horas Deveriam ficar na capital Já que a demanda é bem maior Do que no interior Você tá entendendo? Olha onde a pessoa quer chegar Existe o frasco De cinco doses Da mesma vacina Que vale quarenta e oito horas Depois de aberto Aí pergunta Eu não sei por que Que o governo Não tá fazendo essa logística Não é não? Mando de cinco doses Pro interior Que a demanda é menor E deco de dez doses Aqui em São Luís É o problema de logística Não houve essa logística E tá provado aí Com as pessoas Querendo se vacinar E não tem condição Vamos lá Continua Eu sei que Eu sei que tem que vacinar Mas o laboratório É que tem que ver O envasamento Em menor quantidade de dose Mas tem mais Vamos lá Olha Se tem dois tipos de frascos De AstraZeneca Um que vem menos dose Vale mais O outro que tem mais dose Vale menos tempo Entendeu, né? Porque não manda pro interior O que tem menos dose E tem a validade maior Depois de aberto Então olha pra entender Não dá Aí botou aqui AstraZeneca Dez doses Validade Até novembro de 2021 Seis horas Depois de aberto Vamos lá AstraZeneca Cinco doses Validade Onze de vinte e um A mesma coisa Validade Depois de quarenta e oito horas Barará Barará Eu ia falando uma coisa Mas não posso falar Pois bem Então o que é que O que é que na verdade Nós 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 estamos tendo consciência De Dessa Desses problemas Que estão acontecendo No interior do Maranhão Chama-se Logística As vacinas chegaram Mandaram A demanda lá É menor Deixavam as maiores aqui E botavam as de cinco doses Estava dando problema lá Para as pessoas De setenta Setenta e cinco Oitenta Se vacinar Aí eu pergunto Outro problema sério Com problema de vacinação No interior Você acha que O interior Do interior De Barreirinha De Morros De Codó De Caxias De Balsa De Zé Doca De Achichá Lá dentro do mato Como é que um cidadão Que não tem nem dinheiro Para pegar Um ônibus Vai se vacinar Por que que não há Esse movimento De ir ao encontro Das pessoas Na zona rural Por que que não há Me diga por que que não há Mas na época Que tinha Agora não sei Agora acabou né Não parece que ainda tem Um volante da política né Atenção Candidato A Candidato B Vote pelo partido tal Ele sai pela rua Bradando com um carro de som Por que que não faz um carro de som Nos interiores Atenção População do interior Papapá Por que que não manda um carro Não manda Pegar o pessoal Para trazer Para a cidade E vacinar E devolver Para seu habitat Por que que não fazem isso Por que Eu quero saber Quem vai me responder Isso aí Desse comentário Que eu acabei de falar Hoje aqui tá Me perdoe Mas a vida do ser humano Não tem preço Tá Não tem preço A logística Para o interior Tem que ser Reanalisada Tá Ponto final Vamos lá Tchau